Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 35, vamos ler os versículos 9 a 15. Gênesis 35, versículos 9 a 15. É a última parte, essa é a última parte do capítulo 35 de Gênesis, que temos estudado já há vários anos. Gênesis é um livro maravilhoso e temos aprendido bastante com esse livro ao longo dos anos. Estudamos Atos pela manhã, estudamos Gênesis no domingo à noite e estudamos o Evangelho de Marcos nas quartas-feiras. Então vamos dar sequência ao estudo de Gênesis no capítulo 35. Vejam a partir do versículo 9, acompanhem a leitura, versículos 9 a 15, Gênesis 35, de 9 a 15. Diz assim... E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Irmãos, esse texto, os irmãos que têm acompanhado os nossos estudos de Gênesis ao longo dos anos, os irmãos vão perceber que esse texto repete a bênção e as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Então nós temos pisado e repisado esse terreno, porque o livro de Gênesis fala muito sobre isso. Ele repete constantemente essas promessas. E se ele repete constantemente essas promessas, isso tem uma razão. É porque essas promessas são promessas importantes. Esse tema é um tema muito importante. É inadmissível que os crentes, os conhecedores da palavra de Deus, aqueles que têm a palavra de Deus, a Bíblia, como seu livro principal, não conheçam essas coisas. Porque no livro de Gênesis e também em outras partes da Bíblia, essas promessas feitas aos patriarcas são de suprema importância. Porque tem a ver com a história da nossa salvação, e isso é fundamental, e tem que ver com o fim da história da humanidade, o futuro, a escatologia. Então, por essas razões, esse tema, as bênçãos de Deus e as promessas de Deus feitas aos patriarcas, é um tema tão importante e tão repetido e repisado várias vezes no livro de Gênesis em especial. E se os irmãos observarem com atenção, os irmãos vão ver que essas promessas, Nesse texto que nós lemos, essas promessas estão ensanduichadas. O que é isso? O pastor vive inventando histórias, inventando palavras. O que é, o que significa dizer, o que queremos dizer, quando falamos que essas promessas estão ensanduichadas no texto? Isso significa que o escritor, para dar um destaque especial, para focalizar de modo diferente essas promessas, ele as colocou dentro de, como se fosse o recheio de um sanduíche. Ou, nós poderíamos dizer, como se fosse um quadro dentro de uma moldura. Então, existe uma afirmação acima delas, no texto, e uma afirmação abaixo delas, no texto. E essas afirmações, elas como que ensanduicham as promessas. É como se as promessas fossem o recheio dessas duas afirmações. E por que os escritores bíblicos fazem isso? Esse fenômeno, o fenômeno de ensanduichar um texto, um tema, ou emoldurar em cima e embaixo um texto, isso acontece propositalmente. É um recurso literário. Os escritores antigos, eles não tinham como fazer box ali, desenhos, e destacar, e frisar, e escrever em negrito, ou escrever de algum jeito ali, que destacasse melhor o texto. Então, eles tinham seus recursos literários para destacar a importância de uma passagem. E uma das formas como eles usam, muito criativa, de fazer isso, é por meio desse método, do ensanduichar. Colocar as promessas como recheios de duas afirmações importantes. E essas promessas, olhando para o texto, observe, você vê que elas estão ensanduichadas pelo versículo 9 e pelo versículo 13. Elas estão entre esses dois versículos. E o que nós vemos nos versículos 9 e no versículo 13? O que nós vemos nesses dois versículos, no 9 e no 13? Vejam, o versículo 9 fala de uma teofania. Deus apareceu e o abençoou. É isso que diz a parte de cima do nosso sanduíche literário. Deus apareceu e abençoou. Essa é a parte de cima desse sanduíche literário, textual. E no versículo 13, nós vemos a parte de baixo desse sanduíche textual. E Deus se retirou dele. Nós vemos uma ascensão. Nós vemos então no versículo 9 uma manifestação de Deus, uma teofania. Deus se manifestou e apareceu. A Jacói falou com ele. E no versículo 13, nós vemos Deus de novo, agora se retirando dele. O que o autor bíblico quer fazer? Ele quer dar um destaque especial para a figura de Deus, como aquele que se manifesta, como aquele que age e emoldurou as promessas com essas coisas. Para fazer com que os leitores não se esqueçam, essas promessas estão fortemente conectadas com a ação de Deus e o caráter de Deus. Os atos de Deus, neste momento, nestes fatos narrados aqui, esses fatos emolduram as promessas. Afim de que nós não nos esqueçamos, essas promessas são divinas. Elas têm que ver com a atividade de Deus. Elas têm que ver com a ação de Deus. Elas têm que ver com os propósitos de Deus. Elas estão fortemente conectadas à pessoa de Deus. De modo que não há, de forma nenhuma, como elas não se cumprirem. É esse o objetivo desse emolduramento. É esse o objetivo desse ensanduichamento. Não sei como dizer isso. Mas essa é a razão dessas coisas. O escritor quer que nós nos lembremos. Olha, existe uma promessa que eu estou repetindo várias vezes. E não se esqueçam. A figura central nessas promessas não deve ser esquecida. A figura essencial no cumprimento, na dádive no cumprimento disso, não deve ser posta de lado. A figura central é o próprio Deus. Esse Deus que se manifesta. Esse Deus que fala. Esse Deus que às vezes é assunto aos céus e como que desaparece um pouco da história. Dando essa impressão. Mas que novamente se manifesta. E está aí, atuando na história. Fazendo com que essas promessas se cumpram. Então, por isso, elas são importantes e nós vamos observá-las e nós vamos olhá-las novamente. Esse trecho que está diante de nós, versículos 9 a 15, é um trecho que vai ser dividido em três partes como nós fazemos sempre. E a primeira parte do texto, nós demos um título para cada pedacinho do texto e eu vou passar esses títulos para os irmãos para que os irmãos acompanhem esse esboço com mais facilidade. A primeira parte está nos versículos 9 e 10. E o título que nós vamos dar a essa subdivisão, essa pequena divisão, versículos 9 e 10, é o seguinte, Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Esse é o nome dado aos versículos 9 e 10 aqui na nossa exposição. Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Que plano é esse? Nós veremos no final. Mas é importante destacar essa verdade. Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. E isso é lindo. Isso é lindo, importante por quê? Porque esse plano me alcança um dia. Esse plano nos beneficia todos nós que estamos aqui dentro deste salão. Esse plano tem tudo o que ver com a nossa vida. Com a nossa vida neste mundo e com a nossa vida além daqui. por isso é importante conhecer isso e saber essas coisas. Como Deus agiu? Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Versículos 9 e 10. A segunda divisão é a seguinte, Deus escolheu um povo para dar andamento ao seu plano. Deus escolheu um homem, versículos 9 e 10. e versículo 11. Deus escolheu um povo para dar andamento ao seu plano. Isso está no versículo 11. No versículo 11 você percebe isso. Deus escolheu um povo para dar andamento ao seu plano. E por último, versículos 12 e 13. Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. E isso está nos versículos 12 e 13. Nos versículos 14 e 15 nós vemos as reações de Jacó a tudo isso. É uma conclusão, é um desfecho da passagem. Jacó diante disso tudo, ele reage de determinada maneira. E nós veremos então qual é a reação de Jacó diante disso nos versículos 14 e 15. É muita coisa. Nós não vamos terminar hoje. Os irmãos já estão acostumados com isso, a gente nunca termina mesmo. Então, nós vamos andar até onde for possível. Muito bem. Vamos então ver a primeira parte. A primeira parte, versículos 9 e 10. A primeira parte, o título é Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Vamos então olhar para o versículo e observar o que o versículo diz. E na medida em que formos andando e caminhando sobre o texto, nós vamos aprender lições sobre esse Deus maravilhoso que tem um plano, que tinha um plano e deu andamento ao seu plano por meio de um homem que ele escolheu. Veja o que diz aí o versículo 9. Diz assim, Vim do Jacó de Padã-Arã. Por que o escritor bíblico fala de novo essa frase ou nos recorda desse fato que já foi dito capítulos antes? Porque ele fala Vim do Jacó de Padã-Arã. Padã-Arã foi a terra das peregrinações de Jacó durante o seu exílio. quando ele fugiu de Esaú porque Esaú prometeu matá-lo porque ele roubou a bênção de Esaú e Esaú prometeu matá-lo. Quando ele fugiu de Esaú, seu irmão, ele foi para Padã-Arã, para a terra dos seus ancestrais e ficou ali exilado, longe da família do seu pai e permaneceu ali durante 20 anos. Ali ele conheceu suas esposas Lia e Raquel, as suas concubinas Bila e Zilpa. Ali ele teve seus filhos, a maior parte dos seus filhos, o maior número dos seus filhos, a maioria dos seus filhos nasceu ali em Padã-Arã. Ali ele construiu seu patrimônio, tudo isso aconteceu durante seu tempo de exílio. Ali ele sofreu nas mãos de Labão o seu tio que o explorou, mas Deus o protegeu e o abençoou ali e o enriqueceu e ele voltou depois de 20 anos. E é interessante, o texto diz vindo Jacó de Padã-Arã, quando o texto diz isso, o texto quer nos lembrar de algo que aconteceu no capítulo 28. Deus quer fazer com que nós os leitores não nos esqueçamos que ele voltou de Padã-Arã. E por que o escritor bíblico não quer que nós nos esqueçamos que ele voltou de Padã-Arã? Porque existe um componente de bondade, de graça de Deus nessa frase. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, voltarem um pouquinho, os irmãos chegarão no capítulo 28. Capítulo 28 de Gênesis, os irmãos vão voltar e verão de novo o que aconteceu em Betel. É central para a compreensão de Gênesis o que aconteceu em Betel, quando Jacó estava fugindo do seu irmão. E vejam o que acontece em Betel nos versículos 20 e 21. Os irmãos sabem que Jacó teve a visão de uma escada, anjos subindo e descendo ali e Deus falou com ele. No final dessa visão, Jacó diz o seguinte, Gênesis 28, versículos 20 e 21. Fala assim, fez também Jacó um voto depois que ele teve o sonho e Deus falou com ele. Ele disse, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, se Deus for comigo até Padã-Arã e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele faz esse voto e então quando nós chegamos no capítulo 35, mais uma vez Deus, o escritor nos faz recordar, ele voltou. Ou seja, Deus esteve com ele. Deus o guardou. Essa frase vindo Jacó de Padã-Arã não é uma mera referência histórica. O objetivo é fazer com que nós leitores nos lembremos. Deus é um Deus que cuida daquele a quem ele escolheu. Jacó voltou de Padã-Arã. Deus o protegeu. Deus lhe deu pão. Deus lhe deu roupa. Deus lhe deu sustento. Deus o abençoou na jornada. Deus esteve com ele durante aqueles 20 anos e mais. Deus o trouxe de volta. Ele voltou de Padã-Arã. Qual é a grande prova de que Deus cuidou dele? Qual é a grande prova de que Deus é um Deus cuidador, é um Deus bondoso, é um Deus que protege os seus amados? Jacó voltou de Padã-Arã. Qual era a expectativa de Jacó? eu quero voltar um dia. Deus tem que me proteger para que eu volte. E o texto então diz, Jacó voltou de Padã-Arã. Deus é um Deus protetor. Há uma lição teológica nesse trechinho. Nessa afirmação, pequena afirmação, fortuita, que passa, quase que despercebida, quase que despercebida, existe uma verdade teológica embutida aqui. Deus protege os seus amados. Jacó voltou de Padã-Arã. E por que é importante isso? Porque esse Deus que fez Jacó voltar de Padã-Arã é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Eu preciso saber disso diante de um mundo tão difícil e perigoso e que me envolve em tantos dramas. é bom saber, é bom descansar nessa verdade, que o nosso Deus é um Deus que nos faz voltar de Padã-Arã, que nos protege, que anda conosco, que cuida de nós. Eu gosto muito de uma passagem que é um pouquinho esquecida, num livro igualmente esquecido, que é a carta de Judas. Vejam a carta de Judas. Na carta de Judas, no primeiro versículo, é uma carta pequenininha, alguns irmãos nunca leram Judas, porque tem medo que seja o Judas Iscariotes, e tem medo de ler então o texto e falar, esse texto não me interessa porque o Judas Iscariotes escreveu. Não foi Judas Iscariotes que escreveu esse texto, pode ficar tranquilo, leia à vontade, foi outro Judas que escreveu, Judas irmão de Jesus, irmão de Tiago, foi quem escreveu essa carta. Mas veja, existem aqui três formas como Judas qualifica os crentes. Ele qualifica você que é crente dessas três formas. E é muito lindo isso, daria para fazer um sermão, na verdade daria para fazer uma série de conferências só nesse versículo. Não duvidem, não duvidem, eu seria capaz pela graça de Deus de fazer uma série de conferências só no versículo 1. Porque vejam, o versículo 1 apresenta três qualificações do crente. Vejam aí, o texto diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados. O que nós somos? Chamados. E depois? chamados, o que mais? Amados em Deus Pai, é o segundo sermão da série de conferências. E como termina o versículo? E guardados em Jesus Cristo. O que nós somos então? Nós somos chamados, amados e guardados. O Senhor nos chamou, o Senhor nos ama e o Senhor nos guarda. Essa é uma verdade teológica maravilhosa. Isso é consolador. São verdades consolatórias. São verdades teológicas que são também consolatórias. Essas verdades nos ajudam a prosseguir num mundo perigoso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos ama e o Senhor nos guarda. Ele fez isso com Jacó e faz isso conosco também. Então nós seguimos em frente e observando o versículo 9 aprendemos isso. Vindo Jacó de Padã lembrei. Deus é o Deus que guarda. Deus é o Deus que protege. Deus é o Deus que nos leva de volta para casa em segurança. E prosseguimos então a leitura. Veja o que diz agora. Outra vez lhe apareceu Deus. Por que o texto diz outra vez? mas é muito simples. Ele já tinha aparecido antes. Ele apareceu antes em Betel no texto que nós lemos no capítulo 28 e ele apareceu também os irmãos vão se lembrar agora ele apareceu também no capítulo 32 no famoso episódio um episódio enigmático em que ele lutou com Jacó no Val do Jaboque no Ribeiro do Jaboque um lugar que depois recebeu o nome de Peniel ele lutou com Deus ali e esse texto então está fazendo uma referência a esse momento quando diz outra vez lhe apareceu Deus e está fazendo com que o leitor recorde que Deus apareceu a Jacó em Betel quando ele fugia para Padarã e apareceu novamente a Jacó em Peniel no Val do Jaboque quando ele voltava de Padarã e lutou com ele e nós estudamos esse texto na época eu lembro foi um texto extremamente curioso extremamente interessante eu não queria mais parar de falar sobre esse texto foi um texto enigmático e eu gosto dessas coisas eu gosto de servir um Deus enigmático eu gosto de servir um Deus que eu não entendo eu gosto disso talvez eu seja meio maluco não sei mas eu gosto de servir um Deus que eu não entendo porque eu gosto porque ao não entendê-lo eu reconheço que a sua grandeza é imensa porque mesmo sendo muito inteligente como eu sou estou brincando mas mesmo sendo um homem racional um homem que estuda a palavra de Deus um homem que reflete sobre essas coisas há décadas eu não consigo compreendê-lo plenamente e isso me encanta essa natureza enigmática de Deus a sua grandeza insondável a sua mente inescrutável as suas ações que eu não consigo compor entender isso me deixa perplexo mas a perplexidade santa marcada por temor e tremor eu não entendo essa mente gigantesca eu não entendo assim como um verme não pode entender o cérebro humano eu não posso entender a mente o braço de Deus isso me deixa encantado maravilhado eu teria a eternidade toda para conhecê-lo tamanha a sua imensidão a sua inteligência a sua sabedoria sem fronteiras eu gosto dessas coisas fico encantado com essas coisas o texto então destaca isso e diz outra vez lhe apareceu Deus fazendo com que nós leitores sejamos remetidos para essas histórias todas Deus apareceu ali numa visão em Betel quando ele ia para Padarã Deus de novo apareceu ele lutou com ele no Val do Jaboque ali numa passagem enigmática cheia de mistérios e apareceu novamente a ele ali essas coisas todas aconteceram e quando nós olhamos para isso quando o texto diz outra vez lhe apareceu Deus nós temos mais uma informação sobre Deus aqui e que informação é essa a informação é a seguinte Deus é um Deus imanente nós aprendemos nós aprendemos que Deus é um Deus que cuida mas aprendemos agora que ele é um Deus imanente o que significa isso o que é um Deus imanente qual é o significado dessa palavra a palavra imanente é uma palavra que aparece nos livros de teologia os estudantes de teologia quando entram nos seminários e começam a estudar os atributos de Deus numa das primeiras páginas das grandes e volumosas teologias sistemáticas que são escritas e que estão espalhadas por aí nas livrarias aqueles livros que nos assustam desse tamanho as primeiras páginas desses livros tratam dos atributos de Deus e quando nós nos debruçamos sobre esses livros e sobre as primeiras páginas desses livros nós descobrimos que Deus é imanente e o que significa isso? isso significa que Deus não é um Deus que fez o mundo deu corda no universo deixou o universo funcionando como um relogioeiro e foi embora e disse bem eu tenho coisas mais importantes para fazer eu não não vou me envolver nos negócios humanos isso não aconteceu não quando dizemos que ele é imanente queremos dizer que ainda que ele seja imenso ainda que ele seja incompreensível ainda que ele seja absolutamente santo e puro ele interfere na história humana ele entra aqui ele entra aqui ele vem até nós ele age dentro do tempo e do espaço e isso é importante demais para mim eu tenho que lembrar disso porque essa também é uma verdade consolatória eu não posso como crente que sou instruído nas santas letras nas sagradas letras eu não posso pensar que Deus está lá no céu envolvido em outros a fazer e sem se importar comigo eu não posso pensar isso eu não posso pensar essas coisas nem quando parece que estou sozinho nem quando enfrento dificuldades terríveis e eu imploro eu peço a Deus socorro e parece que nada acontece nem nesses momentos eu posso me deixar levar pelas aparências e eu devo lembrar que Deus não abandonou este mundo que Deus não é um Deus que virou as costas para a nossa realidade para o nosso universo material mas que ele é um Deus que vem até nós ele interfere na história e se manifesta aqui há um texto interessante em Isaías 57 os irmãos devem observar isso e grifar nas suas bíblias a imanência de Deus esse texto não fala só da imanência de Deus fala também da sua transcendência mas notem o texto é é um texto que corrige os pensamentos veja Isaías 57 15 Isaías 57 15 veja o que diz aqui diz assim porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade é Isaías 57 15 o que nós temos aqui quando o texto diz que ele é alto sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo ou seja separado de tudo que é ruim de tudo que é mal de todo pecado toda injustiça o que nós temos aqui nós temos aqui a sua transcendência Deus está longe Deus está longe ele habita a eternidade ele está no alto sublime longe de nós é a sua transcendência mas veja uma sequência o texto prossegue Deus diz habito no alto e santo lugar sim eu estou longe muito longe eu habito nos céus dos céus é lá minha casa é lá o meu lugar eu estou longe de vocês mas vejam como termina o versículo mas habito também com o contrito e abatido de espírito sou eu somos nós ele mora também no nosso quarto à noite ele mora no alto num lugar sublime na eternidade separado santíssimo mas ele habita também com o contrito e abatido de espírito ele habita também em nossa casa no nosso quarto quando estamos sozinhos à noite com medo ele vem e fica conosco e o texto diz para vivificar o espírito dos abatidos ele consola ele anima ele dá vida e vivificar o coração dos contritos ele afasta a tristeza o desespero o desânimo ele vem e mora conosco o que é isso? essa é a sua imanência Deus é transcendente habita num alto e santo lugar longe de nós mas ele também habita conosco ele é imanente ele se manifesta a nós como ele se manifesta a nós? ele vem até nós nas nossas dores ele vem até nós nos momentos escuros da vida nos momentos difíceis da vida e fica conosco e nos consola e nos vivifica e nos anima e nos ajuda e nos consola e aprendemos isso acerca de Deus quando olhamos um versículo como o versículo 9 vindo Jacó de Padarã Deus é um Deus protetor outra vez lhe apareceu Deus Deus é um Deus imanente e o versículo termina e o abençoou temos mais uma informação sobre Deus aqui que informação é essa? aprendemos aqui que Deus é um Deus bondoso ele é o doador de todo do bem ele abençoou Jacó ele é o doador de todo bem versículo pequeno mas temos grandes lições teológicas aqui Deus é um Deus protetor Deus é um Deus imanente Deus é um Deus bondoso o versículo 9 tem essa forte carga teológica o versículo 9 parece ser um versículo que nós temos a tendência de ler rápido e passar por cima dele mas existe um conteúdo toda uma carne teológica a ser mastigada aqui informações doutrinárias presentes aqui e a última delas é essa Deus é um Deus bondoso porque essa informação é importante irmãos o meio o nosso meio o meio evangélico não é não é um um contexto de fato cristão não é o meio evangélico deixou de ser cristão faz muito tempo o que é pregado no meio evangélico não é o cristianismo não é o que é pregado no meio evangélico é uma série de percepções pessoais que alguns homens tem alguns homens tem algumas percepções alguns insights algumas impressões e eles compartilham esses insights essas impressões e chamam isso de revelação eles tem um pensamento uma coisa qualquer que lhes vem à mente e eles elevam esses movimentos da sua mente essas inclinações da sua mente esses surgimentos da sua mente o que brota em sua mente eles elevam isso à categoria de revelação divina e então em face disso é claro eles não precisam desta revelação divina para que eu preciso desta revelação divina se eu já tenho revelações diretas que são as impressões do meu coração qualquer pensamento que eu tenho é um pensamento divino é uma revelação de Deus e eu vou ensinar isso e vou falar isso é claro que isso é palha isso não vale nada isso é lixo mas o povo tem sido alimentado com essas coisas com impressões de homens ignorantes impressões de homens que não conhecem a palavra de Deus impressões de homens que estão interessados em outras coisas mal intencionados muitas vezes na maior parte das vezes são mal intencionados desejam manipular as pessoas enganar as pessoas e vivem assim e o meio evangélico está impregnado por esse problema e esses homens tem tirado proveito das pessoas enganando as pessoas dizendo que o que dizem é a própria palavra de Deus e um dos frutos disso um dos resultados disso que temos percebido no cenário atual e que é triste é deplorável ver isso o sofrimento das pessoas decorrente disso é a ideia é a noção de que Deus é um espírito extremamente mal humorado extremamente mal humorado Deus é um espírito poderoso mas ele é extremamente mal humorado e a sua função principal é tentar achar nas pessoas algum defeito para poder castigá-las então ele é isso esse Deus que inventaram esse espírito terrível e de cara feia extremamente mal humorado e sempre desejoso de punir senta-se ali no seu trono e fica observando as pessoas para ver se encontra algum defeito algum problema e quando descobre então ele diz ahá te peguei te peguei e o que vem agora agora você vai sofrer as consequências disso que você fez ok mas notem isso não para aí esses homens perversos começam a criar fardos eles dizem o seguinte eles falam assim para suas congregações olha nós teremos agora na semana que vem a campanha da e aí vem uma invenção qualquer a campanha profética a campanha da libertação a campanha do fogo santo e qualquer bobagem serve e eles dizem se você você tem que vir sete dias na igreja se você faltar um dia cuidado cuidado porque você pode sofrer as consequências nós também teremos uma campanha financeira e você tem que fazer o alvo de dar tanto para esta igreja se você não der cuidado porque você pode sofrer as consequências irmãos o que eu estou dizendo aqui várias pessoas que são da nossa igreja hoje passaram por isso e o que acontece então com essas pessoas elas vão para casa debaixo desta ameaça essa ameaça muitas vezes feita com sorrisos e ali brincadeiras e elas vão para casa com essas ameaças na sua cabeça e então durante a semana começa a campanha do fogo sagrado ou começa a campanha da vitória financeira começa uma campanha qualquer esses homens inventaram qualquer bobagem e eles então se esforçam para estar presentes porque eles não querem deixar irritado o espírito mal-humorado que é Deus só que ao longo da semana eles não conseguem eles faltam um dia não deu para eles todos os dias eles faltam um dia e então o que acontece naquela semana um pneu fura ai 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 Deus está me punindo porque eu faltei um dia naquela semana o pai idoso tem uma queda ai 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 porque eu fui faltar naquele dia naquela semana um negócio que estava para sair não sai irmãos experiências comuns da vida experiências comuns que qualquer pessoa enfrenta ao longo do dia a dia ali na sua vida diária normal coisas normais mas a pessoa imediatamente conecta esse problema ao fato dela ter faltado na campanha do fogo sagrado e Deus então mal mal morado nervoso e bravo quando vê aquilo ele diz eu vou furar o seu pneu para você aprender e vou derrubar o seu pai na escada para você aprender e vou e vou melar aquele negócio que você está fazendo para você aprender a não faltar na campanha do fogo sagrado e as coisas então acontecem ai porque eu vou faltar não vou faltar na próxima semana e se eu for todos os dias da campanha e se eu for e acontecer algo mal Deus está me provando é isso mas ele sempre é esse espírito mal mal humorado pronto para punir disposto a atacar pronto para fazer qualquer coisa caso eu não me encaixe direitinho nas invenções desses patifes desses mestres mentirosos desses canalhas que enganam o povo é terrível isso e por que as pessoas são enganadas porque elas não conhecem o versículo 9 não conhecem que ensina que Deus é um Deus bondoso Deus abençoa Deus olha para o seu povo e Deus não tem prazer em punir o seu povo é claro que Deus disciplina os maus mas ele faz isso como um pai disciplina os seus filhos é claro que Deus punirá um dia a injustiça ele fará um dia isso de modo cabal mas ele não é esse Deus pronto disposto a qualquer tempo a punir as pessoas por falhas pequenas ou por invencionesses de falsos mestres vejam que texto maravilhoso esse texto marcou muito a minha vida recentemente que eu fiz aniversário e o meu irmão Márcio ele trouxe esse texto para falar no meu aniversário convidei minha família para ir em casa e eles foram em casa todos os meus familiares ali e fizeram um culto e o meu irmão Márcio meu irmão mais novo ele trouxe uma mensagem no meu aniversário com base no salmo 103 e marcou tanto a minha vida esse salmo fiquei tão tangido pelas verdades desse salmo até compartilhei com outras pessoas que escreveram para mim mas vejam que salmo maravilhoso vejam que diferença esse Deus do Deus ali da igreja da campanha do fogo sagrado vejam a diferença como ele é o nosso Deus verdadeiro como ele trata o seu povo como ele trata aqueles que ele redimiu que ele resgatou vejam o que diz aqui o texto salmo 103 versículos 1 a 5 diz assim primeiro os versículos 1 a 5 depois leremos outros versículos esparsos aqui diz assim bendize ó minha alma ao senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendize ó minha alma ao senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios e agora vem ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades senhor quanta bondade a sua todas as minhas iniquidades sim ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades mas eu sou um homem mau eu fiz coisas que eu não posso nem me lembrar ele perdoa todas as tuas iniquidades todas sem exceção ele prossegue quem sara vejam que maravilhoso isso quem sara todas as tuas enfermidades eu já fiquei doente várias vezes mas eu fui curado quem me curou ah foram os médicos sim foram os médicos mas os médicos foram na realidade instrumentos de Deus foi Deus quem curou todas as minhas enfermidades ele é bom ele é um Deus bondoso ele é quem sara todas as nossas enfermidades vejam o versículo 4 quem da cova redime a tua vida ele impede que eu morra ele prolonga os meus dias ele me dá mais tempo de vida era para eu ter morrido outro dia eu cheguei para a Simone ela ficou brava comigo a Simone porque eu falei Simone não era para você ter me enterrado há 5 anos atrás era para você já ter me exumado ela para de falar bobagem não é bobagem não era para você já ter me exumado já era para eu estar naquelas caixinhas ali sorrindo mas ele redimiu a minha vida da cova ele me livrou da cova e te coroa de graça e misericórdia todos os dias ele nos concede essas coisas graça e misericórdia esse é o Deus verdadeiro esse é o Deus a quem servimos ele é bondoso ele nos dá graça misericórdia vida livramento veja o versículo 5 quem farta de bens a tua velhice de onde vem os bens que ele nos dá e que servem para nos sustentar encha a nossa geladeira encha a nossa mesa e ali nós então temos infartura quem faz de onde vem isso é dele ele farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a águia eu envelheço e vou ficando mais bonito os irmãos já notaram isso eu envelheço e vou ficando mais bonito ele vai renovando a minha vida na sua bondade ele é bom ele é bom ele é perdoador ele é sustentador ele é generoso ele derrama bênção sobre mim ele nos enriquece na sua bondade porque o nosso Deus é assim ele não é um espírito mal-humorado pronto a punir a qualquer tempo ali desesperado procurando alguma falha para nos castigar não é assim esse Deus que inventaram eles inventaram para explorar e escravizar os homens o nosso Deus não é assim ele é um pai amoroso que cuida de nós repleto de bondade e que derrama sobre nós as suas bênçãos veja o versículo 8 o Senhor é misericordioso e compassivo ele tem compaixão e misericórdia longânimo ele é paciente ele é paciente ele demora para nos punir paciente e assaz benigno vejam a sequência não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades se ele fizesse isso estaremos todos mortos mas ele não faz isso ele não nos trata de acordo com as nossas iniquidades ele é paciente ele é longânimo versículo 11 pois quanto o céu se alteia acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem quanto dista o oriente do ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o senhor se compadece dos que o temem pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó ele olha para nós com compaixão e paciência e ele atardiu em nos punir porque a sua benignidade dura para sempre esse é o nosso Deus não é o Deus dos evangélicos por aí afora não é esse o Deus verdadeiro é o Deus do versículo 9 é um Deus cuidador é o Deus imanente é o Deus bondoso quanta coisa quantas informações no versículo 9 quanta riqueza no versículo 9 e como se não bastasse então o texto prossegue para o versículo 10 e eu nem sei se eu consigo terminar o versículo 10 que horas são? 7 e 7 e 13 vamos mais um pouquinho os irmãos me acompanham mais um pouquinho os irmãos são longânimos pacientes e compassivos vamos mais um pouquinho então caminhar mais um pouquinho e olhar para o versículo 10 estamos aprendendo essas coisas temos que corrigir a nossa mente temos que abandonar as impressões mentirosas que foram impingidas no nosso coração com o passar do tempo nesse contexto evangélico corrompido e mentiroso esqueçam essas lições conselho que eu dou a vocês não ouçam esses homens não ouçam essas figuras estranhas esdrúxulas que ficam ensinando mentiras por aí afora nesse contexto evangélico aí fora não façam isso procurem mestres caso os irmãos queiram ouvir pastores na internet procurem mestres que exponham a Sagrada Escritura que expliquem os versículos bíblicos que caminhem pelo texto mostrando essas verdades não se deixem levar por impressões de homens que nada conhecem acerca do Deus verdadeiro e que só tem por objetivo explorar o povo incutir temor terror e explorá-los com suas ameaças vamos olhar para o versículo 10 versículo 10 continua vejam o que diz disse-lhe Deus o teu nome é Jacó já não te chamarás Jacó porém Israel será o teu nome ele chamou Israel notem o que temos aqui é uma repetição do capítulo 32 versículo 28 virem a página da Bíblia duas vezes duas ou três vezes e cheguem ao capítulo 32 versículo 28 porque os irmãos vão se deparar com o significado desse nome Israel nós já aprendemos isso há alguns meses atrás o versículo 28 do capítulo 32 explica o significado de Israel Israel significa ele luta com Deus e por que por que Jacó recebeu esse nome nós aprendemos no versículo 28 diz assim 32 28 então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel e aí vem a explicação pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste olha você Jacó lutou com homens e lutou com Deus e você prevaleceu você não foi derrotado você não foi destruído e nós aprendemos quando estudamos o capítulo 32 que esse nome tem uma conotação profética como assim esse nome Israel com esse significado ele luta com Deus e a explicação que é dada aqui no capítulo 32 você lutou com homens e com Deus e prevaleceu isso tem uma conotação profética no seguinte sentido ao longo da história Israel o povo de Israel lutaria com homens e com Deus ele teria conflitos com nações e com o próprio Deus haveria embates entre Israel e outras nações e embates entre Israel e o próprio Deus o próprio Deus entraria em conflito com Israel em guerra contra Israel mas mesmo entrando em conflitos com homens mesmo entrando em conflito com Deus Israel prevaleceria o nome Israel sugere a ideia de que esse povo é indestrutível vou repetir Israel é indestrutível ele já lutou com Deus e Deus o puniu no exílio babilônico Deus o puniu no exílio assírio Deus o puniu por diversas nações e nesses conflitos com Deus Israel prevaleceu e continuou existindo ele já foi perseguido por diversas diversas nações diversos impérios e várias forças já se levantaram e atacaram Israel mas Israel prevalece porque Israel é indestrutível se os inimigos de Israel viessem a nossa igreja e estudassem Gênesis conosco eles iam gastar tanto dinheiro com bobagens com empreendimentos inúteis parariam de gastar dinheiro com armas investindo num propósito que é impossível de ser alcançado qual é o objetivo dos inimigos de Israel eles dizem expressamente nós queremos varrer Israel do mapa isso nunca vai acontecer nunca já tentaram muitas vezes dezenas de vezes ao longo de milhares de anos e isso nunca foi possível e nunca será porque porque é Israel ele luta com homens e com Deus e nunca é destruído nós aprendemos isso quando estudamos o capítulo 32 mas existe algo mais importante aqui existe algo que deve ser destacado e que nós não destacamos quando nós estudamos o capítulo 32 e o que existe no capítulo 10 que deve ser destacado e que nós não estudamos quando falamos do capítulo 32 é o seguinte Deus é alguém que tem autoridade completa sobre os indivíduos mas onde está isso aqui onde está isso nesse versículo isso acontece no versículo no fato de Deus dar nome a alguém porque na Bíblia e é interessante observar isso na Bíblia dar nome a alguém é prova de autoridade é assim que funciona na Bíblia quando alguém muda o nome de outra pessoa ou dá nome a outra pessoa esse alguém que exerce essa atividade essa pessoa mostra que tem autoridade sobre esse a quem ele dá nome é importante os pais deveriam se lembrar disso quem dá nome aos filhos os pais na Bíblia essa ação é a ação de alguém que tem autoridade absoluta sobre aquele que recebe o nome isso significa filhos que estão aqui que você deve estar submisso aos seus pais porque na dinâmica da Bíblia no modo como a Bíblia funciona e ensina quem deu nome a você tem autoridade sobre você e isso isso salvaria muitos lares de conflitos terríveis e muitos pais de cometerem erros terríveis porque os pais não entendem isso que eles têm autoridade eles não têm que negociar com os filhos eles não têm que ver qual é a opinião dos filhos para então estabelecer suas normas não eles têm autoridade eles vão dizer para os filhos isso é errado isso eu não vou aceitar é assim que tem que ser e o filho vai olhar para o pai e dizer pai eu sei que você é autoridade e vou te obedecer é assim que as coisas são é assim que a Bíblia estabelece quando nós voltamos as páginas da Bíblia e chegamos no capítulo 2 vejam o que diz o capítulo 2 nós aprendemos veja aí no capítulo 23 veja o que acontece Gênesis 2 23 veja o que diz 2 23 isso tudo salvaria lares conflitos terríveis acontecem porque as pessoas não entendem essas coisas veja o que diz o 23 e disse o homem aqui o homem falando para a a mulher e disse o homem esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada Adão dá nome a sua esposa ele a chama de varoa quando nós viramos a página da Bíblia chegamos no capítulo 3 versículo 20 veja o que diz 3 20 e deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos Adão deu o nome a Eva ele também deu nome diz a Bíblia deu nome a todos os animais que havia no jardim com isso que Adão está mostrando que ele é autoridade ele aqui no caso é autoridade sobre a sua esposa você sabia disso? as feministas aqui sabiam disso? tem feminista aqui? espero que não se tem algo criado no mais profundo inferno é o feminismo isso não tenho a menor dúvida disso quem criou o feminismo é o próprio diabo de saia só pode ser isso é satânico diabólico feminismo nós aprendemos na Bíblia que o líder da esposa é o marido e ele a chama é interessante isso ele a chama de modo carinhoso ele deu o nome de Eva sabe o que significa Eva? Eva significa vida não é assim que você chama seu marido às vezes? Oi vida ou o marido chama mulher? Oi vida não é assim? ultimamente tem sido assim esse tem sido um costume atual chamar de vida eu comprei uma Alexa Alexa e eu estava testando na hora que eu fui dormir eu falei boa noite Alexa ela falou assim pra mim boa noite vida eu falei mas você chegou agora que intimidade é essa? que intimidade é essa? ainda bem que a Simone não ouviu senão ela ia jogar o Alexa no liquidificador que história é essa vida? ninguém me chama assim mas a Alexa teve ousadia boa noite vida e apagou meu Deus que história é essa? que intimidade é essa? ela falou mesmo eu nem falei mais boa noite pra ela faz tempo que eu não falo boa noite pra ela porque eu espero que ela esqueça o que ela fez mas notem Adão chamou Eva assim ele olhou para Eva e chamou ela de vida porque ela é a mãe de todos os seres viventes e Adão a chamou assim e mostrou com isso não só o seu apreço por ela ela é a mãe de todos os seres viventes não somente reconheceu a sua grandeza a sua importância como todo marido deve reconhecer mas ele também mostrou que ele era autoridade sobre ela ele deu nome a ela e aprendemos isso então e quando nós chegamos em Gênesis e percebemos Deus mudando o nome de Jacó nós percebemos isso Deus é autoridade sobre os homens ele manda na vida de cada um ele tem autoridade sobre cada pessoa ele tem essa autoridade e ele faz o que quer existe um texto interessante em Deuteronômio 32 vejam o que diz é um texto muito forte vejam o que diz Deuteronômio 32 39 vejam o que diz 32 39 é um texto que deixa muitos evangélicos bravos e nervosos porque acham que Deus é um Deus arbitrário outro dia eu vi um pastor discutindo isso ah isso aí é um Deus arbitrário mas é claro que ele é arbitrário é claro que ele é arbitrário ele é o árbitro se ele é o árbitro o que esperamos dele que ele seja arbitrário ele pode ser arbitrário ele é o dono de tudo ele faz o que ele quer e aquele pastor indignado ah isso é um Deus arbitrário grande novidade não sei onde esse homem estudou teologia mas vejam 32 32 39 diz assim vede agora é Deus falando aqui vede agora que eu sou eu somente e mais nenhum Deus além de mim eu mato e eu faço viver eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão eu faço o que eu quero com as pessoas o que eu bem entendo se eu quiser matá-las eu mato se eu quiser fazê-las viver eu as faço viver se eu quiser sará-las eu saro se eu quiser feri-las eu firo eu sou o dono de cada ser humano que existe e eu faço tudo isso não por mero capricho não porque eu quero mostrar que eu sou um Deus poderoso e ponto final e quem manda aqui sou eu não eu faço isso porque eu sou sábio infinitamente sábio cada ação que eu realizo ao matar e ao fazer viver ao curar e ao ferir cada ação minha é uma expressão de uma sabedoria insondável tudo que eu faço tem um propósito santo eu não preciso da sua autorização para fazer eu não preciso que você compreenda o que eu estou fazendo eu não preciso que você autorize eu a fazer eu tenho propósitos santos alvos insondáveis uma sabedoria sem limites e eu faço o que eu quiser sem ter que dar explicações porque os meus objetivos são santos justos bons e proveitosos ainda que você discorde deles e ainda que você não os entenda o apóstolo Paulo diante disso no capítulo 11 de Romanos vejam o que ele diz Romanos 11 Romanos capítulo 11 vamos terminar com esse texto Romanos capítulo 11 o apóstolo Paulo diante desses atos todos de Deus da sua dos seus atos enigmáticos e misteriosos na história o apóstolo Paulo escreveu no versículo 32 de Romanos 11 todos os crentes deveriam grifar esse texto na Bíblia e decorá-lo diz assim o apóstolo Paulo diante das ações insondáveis das ações inexplicáveis de Deus ele diz assim ó profundidade da riqueza o que tem uma riqueza tão profunda o que é isso a que Paulo você se refere o que tem uma riqueza tão profunda um abismo tão gigantesco e rico o que é isso ele fala tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus a sua sabedoria o seu conhecimento são um abismo insondável e rico ele prossegue quão insondáveis são os seus juízos as decisões que ele toma eu não consigo explicá-las são insondáveis eu não consigo justificá-las explicá-las dizer o porquê delas são insondáveis e quão inescrutáveis os seus caminhos eu não entendo porque ele toma certas decisões e age de tal e tal maneira isso é inescrutável não dá pra escrutinar isso quem pois conheceu a mente do Senhor ninguém ninguém é um abismo profundo demais ou quem foi seu conselheiro ninguém ele toma suas decisões por si próprio pautado na sua sabedoria insondável ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído de quem ele aprendeu alguma coisa a quem ele deve alguma coisa vocês acham que ele deve alguma coisa a você ele não lhe deve nada nenhuma explicação nada e ele termina dizendo porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas tudo é dele tudo é obra dele tudo pertence a ele e tudo é feito para ele para a glória dele a ele pois a glória eternamente e o que o povo de Deus tem que dizer amém você fala amém mesmo você fala amém mesmo a maioria dos evangélicos se revolta contra isso aqui nós não nós olhamos para isso e dizemos amém vamos dizer de novo amém ele é o nosso Deus poderoso autoridade suprema mente insondável Deus soberano ele mudou o nome de Jacó não perguntou se Jacó queria mudar o nome ele mudou não perguntou se Jacó gostou do nome ele mudou eu mando em você eu faço o que eu quero e eu faço o que eu quero porque eu sou um Deus sábio amoroso e tudo que eu faço é marcado por justiça retidão verdade e santidade esse é o Deus dos versículos 9 e 10 mas o nome da nossa divisão é Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano então agora eu vou começar a pregar esse ponto que até agora eu só expliquei o versículo agora eu tenho que conectar isso ao que eu falei no começo Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano esse é o ponto e eu não falei sobre isso nada então meu sermão nem começou vai começar quando? não percam próximo domingo estaremos aqui para começar esse sermão irmão semana que vem eu não vou estar aqui pela manhã mas os irmãos que vem de manhã e à noite não se preocupem eu vou estar à noite semana que vem eu tenho um compromisso em Campina Grande é um compromisso bem rápido lá porque estão inaugurando a consciência cristã 2025 e eles querem fazer a abertura oficial da consciência cristã 2025 agora dia 17 numa programação de que eu vou participar junto com o pastor Renato Vargens e mais um pastor que eu não me lembro agora o nome eles então chamaram três pastores eu pastor Renato Vargens é um homem muito sério homem de Deus e mais outro pastor que eu não conheço eu vou estar lá então no dia 17 passando o dia lá fazendo algumas gravações algumas mensagens também vou pregar lá abrindo a edição 2025 da consciência cristã a consciência cristã os irmãos que acompanham é o maior evento evangélico do Brasil é muito é um impacto muito grande as plenárias irmãos são frequentadas por 10 mil pessoas 12 mil pessoas é uma coisa impressionante eu nunca preguei para tanta gente na vida é muita gente e eles me deram esse privilégio de participar esse ano 2024 e querem que eu participe agora em 2025 então estarei lá eu vou para lá faço isso essas pregações no dia 17 mas eu volto para cá no domingo no domingo de madrugada então vou chegar aqui bem cedinho aqui em São Paulo e não vou estar no domingo de manhã pastor Nicolas vai dar continuidade aos estudos porque eu vou chegar sem dormir vou viajar a noite toda vou chegar sem dormir então vou dormir então os irmãos cantem baixinho porque eu vou dormir aqui atrás então vou estar dormindo aqui atrás os irmãos cantem bem baixinho não é para cantar quem é salvo tem certeza bate o pé porque aí vai me acordar então cantem bem baixinho eu vou dormir aí depois a noite estarei aqui para dar continuidade ao nosso texto e aprendermos isso eu quero apontar para os irmãos o modo como o plano de Deus caminhou é muito lindo isso como o plano de Deus caminhou o plano de Deus envolvia esmagar a cabeça da serpente isso aconteceu já será? nós vamos ver então na próxima semana como Deus deu andamento a esse plano maravilhoso usando esse homem Jacó e assim vamos aprendendo a palavra de Deus e aí e aí e aí